E lá não Não, 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 amanhã não Mas como é que eu não consigo me empurrar igual aqui? Olha que eu vou lhe mostrar neste instante como é que eu faço Manda seu avô antes de empurrar É, me empurra Empurra ela aí, Irineu Vai empurrar mesmo, não é assim não Eu quero ser forte Com força, Irineu Empurra com força Sim, eu estou me segurando Ele me empurra É, de lá para cá para filmar é turvo Aê, é assim Isso é que é empurrar, Irineu A pimentel já está acostumada aí A pimentel já está acostumada aí É isso, é? É isso, é isso A pimentel já está acostumada aí Ela começa a sonalar o que está fora em cima É, a pimentel já está acostumada aí É, a pimentel já está filmando lá Ele vai Sangar É tudo É tudo É tudo Ele vai fug boy É a pedra Eu ponho Eu colpgo Eu coloquei Ele심 De repente Acabava Lorena Ah tá comigo? Sempre confia a saber actorão e ele assinalar ó, ele começa assinando lá em cima Ela vai por descendo, por descendo, por descendo, por descendo e você tá fora. Me empurra, por favor, me empurra. Me empurra, por favor, me empurra, me empurra, me empurra, me empurra, me empurra. Vem, vovó, vem pro louro. Bora. Olha lá, ele lá. Ele agora vai calar a boca. Ele agora vai calar a boca, não vai falar mais nada. Isso, sem vergonha. Minha mãe, Natália.